Há um tempo atrás, o então presidente Bolsonaro falou isso aí. Passar fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com fios do esquelético, como a gente vê. Em alguns outros países aí... E isso me fez lembrar que na minha antiga cidade existia um projeto social, talvez ainda exista, que distribuía sopa e pão gratuitamente para quem provasse que realmente precisava e tal. E eu me lembro que quando eu era criança, até cheguei aí algumas vezes para pegar esse auxílio. E depois que eu fui crescendo, eu simplesmente esqueci que esse lugar existe. Até que um dia eu passei naquela rua e eu vi que tinha pessoas ainda pegando comida lá. Então o vídeo de hoje aqui é para falar sobre... Muitas vezes quando você não vive uma realidade, você tem a impressão que ninguém vive. Em um vídeo anterior no canal, eu já falei sobre que não faz sentido você querer comparar, por exemplo, o Marcos Zuckerberg com você, quando você quer dizer, por exemplo, que você jamais compraria um bolo de 10 mil reais porque está caro e mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não compraria. Dá uma olhada no trecho do vídeo. Esse cara, ele ganha cerca de 1.28 milhão por hora. O que seria 1.28 milhão por hora hoje? Hoje, na data que eu faço esse vídeo, vale 6.92 milhões de reais. O cara ganha mais de 6 milhões de reais por hora. Ou seja, o cara dorme, quando ele acorda, ele tem 8 milhões a mais na conta. Se você pega a Mark Zuckerberg, vamos fazer a numeração menor, só para simplificar. Vamos dizer que 1.28 milhão em real fosse 5 milhões. Não é, é quase 7, mas vamos dizer que é 5 só para simplificar. Isso significa dizer, escute bem, isso significa dizer que Mark Zuckerberg faz 1.388 reais por segundo. Aí você pega Mark Zuckerberg, que compra um bolo de 1.388 reais, um bolo, enquanto você compra um bolo de 7, 10, 15, 20 reais achando caro, ele vai dizer, eu não daria nunca mil reais em um bolo que é, esse aqui é o bolo que eu comprei, esse aqui é o bolo que ele comprou. É um pouquinho melhor, mas não justifica a diferença de preço. Brother, não justifica para você que não tem essa grana. Ele faz essa grana por segundo. Como você pode perceber, realidades totalmente diferentes, leva a vidas totalmente diferentes. E também com isso, muitas vezes nós esquecemos que tem vários lugares do Brasil que vivem uma realidade de calamidade como essa. E é comum cair casas por ali. Enquanto a gente andava pela casa, Rosângela ia contando as histórias das casas próximas que desabavam pela estrutura extremamente precária. Essa é a parte de baixo da casa, sustentada por madeiras que já estão podres e cedendo. A água é da rua, mas falta muito, porque nós não pagamos, né? Eu acho que eles fecham o registro para vir para nós, para ficar as palavras para quem paga. Aí é difícil, que nem agora de manhã, acabei de chegar do portinho e fazer tudo de manhã, porque depois deu meu dia, eu arrumei essa caixa d'água emprestada para me ficar enchendo de água por um mês para tomar banho. As crianças estão matriculadas todas na escola, só que com essa época do Covid, elas estão em casa direto. Ontem a professora mandou mensagem para fazer online, mas eu não tenho como deixar duas crianças no celular. Chega algum tipo de ajuda externa? Algum tipo de ajuda de... Ninguém vem do governo, nada? Não, só o tempo da eleição que o pessoal ajudou, né? Lógico, para querer votar. Claro, claro. Deu uma cesta básica e só. Imagina eu morar por anos em casas assim, onde o problema não é só a casa, mas também o piso, água, esgoto, várias coisas que são básicas, mas eles simplesmente não têm. Bom, ali, acho que dá para mostrar ali agora. Ali. Tudo que vem de banheiro, de cozinha, de pia, vai tudo ali mesmo para o chão, que vai para a lama, para o esgoto. Aí o esgoto fica embaixo realmente da casa, e já vai para o mar, que a amarela leva o esgoto, entendeu? É, é bem precário mesmo a situação. Então, a frase do cujo dito presidente não é tão incomum como talvez você possa parecer. Há pessoas também que acham que 20 mil reais é o salário mínimo que dá para viver no Brasil. Abaixo disso, nem dá para viver. Quem me falou no final do jogo, a gente estava conversando, tomando uma cerveja, e ele falou assim, você sabe que no Brasil, se você não tirar uns 20 mil por mês, você não vive. Aí eu perguntei para ele, mas... Como assim? E ele me explicou que, bom, ele... Bom, na verdade ele não me explicou, eu que perguntei, o que você gasta para precisar de 20 mil reais por mês para viver? E aí ele me falou os gastos dele, e veja só, ele falou que ele paga 7 mil reais pela prestação do apartamento. 3 carros, 3 carros, sendo que tem ele e a esposa dele. O terceiro carro eu acho que é... para o amante talvez. Escola particular, nossa, 9 mil reais, 9 mil reais. O cara tem 2 filhos, tá? Bom, é de seguro, de convênio, essas coisas, já vai mais uns 5 mil reais, entendeu? De fato, eu respeito, não tem problema nenhum, mas o ponto que eu quero levar aqui, é que isso culturamente é muito diferente do jeito de ser rico na Europa. Então antes de você sair falando por aí que o mundo é uma maravilha e tem gente se fazendo de vítima, é bom você entender que a sua realidade não é reflexo da realidade de outra pessoa. Assim como eu fiz o vídeo falando sobre o aborto, na qual nem todo mundo tem os direitos iguais e tem a mesma chance de vida. Esse vídeo aqui não tem a proposta de solucionar todos os problemas do mundo, quem me dera ter esse poder, mas é de pelo menos conscientizar as pessoas que a sua realidade não é reflexo da realidade de outra pessoa.